É um baita entendido, mas eu acho que não é uma boa hora, sacou como é? Vou desligar, Queen. Me substituir, Frank. Tá, pode deixar. Entre. Entre, venha. Sentam. Eu... Ouvi falar que a máfia traz drogas direto pro Logan em aviões monomotores. Você sabe de alguma coisa? Não, senhor. Narcótico não é meu forte. Eu sei. Se é verdade esse desembarque de drogas no aeroporto, eu aposto que alguém da divisão está no meio. Não há nada que me deixe mais enojado do que o fedor de um tira corrupto. É compreensível. Ah, Jerry, eu sou novo na cidade. Vou precisar de toda ajuda possível. Eu... Por isso, se...